Você aí quer construir o seu scanner de conflito, mas pra isso precisa do cérebro de sentinela móvel? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês duas formas de como conseguir aí o cérebro de sentinela móvel pra você tá aí instalando o seu scanner de conflito na sua nave. Então ó, bora aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês como é fácil conseguir esse item aqui no jogo. E aí pessoal, o Paladinho aqui, sejam todos bem-vindos ao Paladinho. E hoje aqui ó, em Nomes Sky, eu vou tirar uma dúvida aí, uma pergunta bem recorrente aqui ó, no meu canal. Como conseguir aí o cérebro de sentinela móvel? Cérebro esse aí que a gente utiliza aqui na nossa nave ó, pra construir aqui o scanner de conflitos. O scanner de conflitos esse aqui ó, o que vai mostrar pra você o nível de conflito aí dos sistemas e também identificar aí os sistemas que são piratas, controlado aí pelos piratas. Com certeza você já viu em algum vídeo meu, eu utilizando esse scanner de conflito aqui ó. Deixa eu chamar uma nave aqui ó, que não tenha esse scanner de conflito instalado, só pra vocês verem qual que é esse item que eu tô falando aqui ó. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho ó, a nave já tá chegando ali, enquanto ela pousa já dá pra mim ver aqui ó. Vou colocar aqui ó, pra mim instalar, e é esse aqui ó, scanner de conflito. E a Gigpad ó, esse cérebro aqui ó, cérebro de sentinela móvel. É esse aqui que a gente vai atrás tá? E pra isso tem duas formas, uma é lá na Anomalia Espacial e a outra derrotando aí o próprio sentinela. Então primeiro vou dar um pulinho aqui na Estação Espacial, na Anomalia Espacial, pra mostrar pra vocês lá tá? Vamos lá chamar Anomalia Espacial. Ó, já tô no espaço aqui ó, deixa eu chamar Anomalia Espacial. E lá dentro tem uma chance de você conseguir aí esse cérebro de sentinela e eu vou mostrar aqui pra vocês. Bora entrar lá. Já pousei aqui ó, na Anomalia Espacial. E pra você conseguir aí o cérebro de sentinela móvel aqui na Anomalia Espacial, você vai ali ó, na Nexus. É através das missões aqui ó, do Nexus, e pode vir como recompensa de alguma missão o cérebro de sentinela móvel, tá? Aqui nas missões ó, toda vez que você concluir uma missão, você recebe um item aqui ó, como recompensa. E esse item pode ser um cérebro de sentinela. No meu caso aqui ó, não tem ele aqui. O que você pode fazer é ficar esperando a cada 8, 10 minutos. Essa lista aqui de missões ela vai mudar, e as recompensas aqui também mudam. E aí você aguarda até vir aí o cérebro de sentinela. É só concluir aqui ó, selecionar uma missão e concluir ela, e você vai ganhar ele como recompensa. Tem muita gente aí que prefere pegar o cérebro assim, pra não ter que entrar em combate lá e derrotar as sentinelas, tá? Bom, aqui na Anomalia Espacial não tem muito segredo, é só isso mesmo. É só você pegar a missão ali, e ganhar ele como recompensa. Agora a gente vai pro segundo método aí ó, de conseguir aí o cérebro de sentinela móvel, que é o método que eu mais gosto, que tem muita ação e muita diversão, que é derrotando lá as sentinelas. Então eu vou sair aqui da estação espacial, e bora lá. Ó, já saí aqui ó, da Anomalia Espacial, e agora a gente precisa encontrar aí um planeta, pode ser qualquer planeta, tá? Que tenha aí sentinelas. Aqui ó, nesse sistema onde tem a minha base, tem esse planeta aqui, ok? Tem aí ó, atividade intensa de sentinelas. Eu vou utilizar ele pra tá mostrando pra vocês, tá? Mas pode ser aí ó, qualquer planeta que tenha sentinela nele, tá bom? Qualquer um, qualquer um mesmo. Bora pousar lá nesse planeta e encontrar algumas sentinelas. Ó, cheguei aqui no planeta aqui de destino, e aqui é o seguinte ó, vai uma dica pra vocês. Antes de vocês iniciarem aí essa batalha e tudo mais, deem uma varredura assim, uma sobrevoada aqui no planeta, e tentem encontrar alguma construção. Porque vocês podem usar essa construção aí ó, como defesa e abrigo pra vocês se esconderem durante essa batalha que a gente vai ter aí contra os sentinelas. Então vocês vão andando aqui assim ó, vão andando numa olhada, pra ver se vocês encontram em alguma construção que vocês podem usar aí como abrigo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui ó, tem uma construção bem aqui na minha frente, olha aqui ó. Eu vou utilizar essa construção aqui, pra entrar nesse fight aí contra as sentinelas. E caso eu fique com a vida muito baixa, alguma coisa, eu posso entrar dentro dessa construção aqui ó, e gerenciar aí as sentinelas, pra que não perca aí o risco das sentinelas, né? O nível das sentinelas, por quê? A gente vai ter que chegar aí no nível máximo das sentinelas aí de procurado, pra vir uma sentinela em específico, porque depois que você derrotar ela, você vai conseguir aí o cérebro de sentinela, tá? Então pra isso a gente vai precisar de uma arma. E eu vou utilizar aqui uma arma, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, como buscar essa arma, como equipar ela, e até passei uma build bem simples dela aí pra vocês fazerem ela, tá? Que é essa arma aqui ó. É essa multi-ferramenta aqui ó, alienígena. Eu fiz essa build aqui ó, bem tranquilo nela, bem facinho. E ela tá aqui ó, com 6.948 de dano. Nem tá lá com seus 9, 10 mil de dano. Então eu vou fazer com essa arma pra mostrar pra vocês que vocês não precisam de uma arma extremamente forte. Uma arma aí ó, de 7 mil, 8 mil de dano, você já consegue fazer essa missão aqui tranquilo. E eu vou tá utilizando também somente essa arma aqui ó, que é o detonador de dispersão, que é como se fosse uma A12. Eu vou utilizar só ela pra gente conseguir derrotar todas essas sentinelas aí. Ah, e outra coisa aqui ó, bem importante. É bem interessante que você venha aqui ó, com o seu exotrage bem equipado. Com escudos, tá? Eu tenho 3 módulos aqui ó, de escudos aqui ó, classe S. E aqui em tecnologia eu tenho aqui ó, mais 2, tá? Quanto mais módulos de escudo aqui você coloca, dá pra você colocar 3 aqui ó, em cada aba dessa aqui, mais vida e mais escudo você vai ter aí no seu personagem, beleza? Bom, você já sabe aqui ó, que você tem que vir com escudo, já sabe também qual multi-ferramenta você usar aí ó, que você não precisa de ter muito dano não. Já sabe que você é interessante aí né, tem uma construção pra você utilizar de abrigo, agora é a hora do fight. Agora é só sair aqui ó, e meter bala nessas sentinelas. Então bora lá, vou sair aqui ó, vou chamar a atenção de qualquer sentinela aqui, deixa eu matar essa aqui ó, aí ó, e já vai ativar as sentinelas aqui ó. Uma dica pra vocês, nessa primeira órbita de sentinela aqui ó, já foca direto nessa sentinela aqui ó, que invoca. Ó, matou ela, aí você vai, destrói aqui a Kikura, e agora você destrói essas outras aqui ó, que atira, tá vendo? E vai de boa. Fica de olho aqui na sua vida, se baixar muito, você entra pra dentro da construção, ou só faz o contorno aí da construção, pode ser também. Aí ó, deixa eu derrotar aqui. Beleza ó, já foi aqui ó, pro nível 2. Você pode coletar essas coisas aqui também, tá ó, isso aqui vai te dar munição, vários itens aí bacana, itens esses que dá pra fazer até nanitos, e eu vou trazer isso mais pra frente aí no canal. Vai vir aqui ó, a segunda horda, cadê a segunda horda? Onde que ela vai aparecer aqui? Ó, chegou aqui a segunda horda, o que que você vai fazer? Primeiro você vai destruir os que invocam, pra subir aí a sua horda, o seu nível de procurado mais rápido, tá? Então você destrói ele aqui ó, pra ele não ficar invocando vários outros, depois você destrói esses aqui ó, que curam, e aí por fim, você destrói esses outros aqui ó, deixa eu carregar. Já que como essa arma é boa né, três tirinhos, quanto mais próximo você tiver aqui ó, maior é o dano que ela vai dar. Feito isso, vai vir aqui ó, a terceira horda. Ó, veio mais um pouquinho aqui ó, deixa eu destruir, rapidão. Já era. Veio aqui ó, nível 3 agora. Cadê o nível 3? Vamos esperar que eles aparecerem. Vocês viram que não tá tendo dificuldade por enquanto né ó, eu tô indo de frente aqui com as sentinelas, tá tudo tranquilo. Cadê elas? Cadê elas? Beleza, agora vai vir o cachorro tá, esse cachorro tem um esqueminha. Cadê essas sentinelas? Ficou presa, é? Tá aqui as sentinelas ó. Já vou começar como? Destruindo esse aqui que invoca, vamos destruir ele, vamos destruir o que cura. Enquanto o cachorro não aparece, vou destruindo esses aqui ó, vambora. Tá vindo aqui ó, mais um que cura aqui ó, e mais um aqui que invoca. Deixa eu casser o Tygs aqui. Carrega aqui. Beleza. E o cachorro tá ali ó. Esse cachorro aqui pra você derrotar, e o esquema é você ficar próximo dele. Se você ficar longe, ele atira em você ó. Toda vez que você ficar próximo dele, ele não vai conseguir te acertar ó. E ele vai ficar tentando ficar longe de você ó, pra poder atirar o laser. Então é só ficar próximo aqui dele ó, e cacetar ele. Vamos lá, cacetar ele aqui. Aí, já era. Destruído. Agora, nível 4. Cadê? Vamos esperar elas chegarem aqui. Tranquilão. Até agora eu nem usei aqui ó, essa instalação. Nesse nível 4 aqui ó, vai vir uma sentinela grandona aí, o robôzão. Aí o negócio fica mais tenso, tá? Talvez eu precise utilizar aqui essa construção. Vamos ver. Deixa ele vir aqui ó. Ó, já estão subindo aqui. Mesma coisa. Já vamos correr ali ó, destruir esse aqui que invoca, pra ele não ficar chamando mais sentinelas. Vamos destruir aqui os que curam. Beleza. Enquanto o robô não vem, vamos destruir esses outros aqui ó. Tem que ser rápido, tá? Quanto mais rápido você for, melhor, menos dano você leva, e menos você sofre. Beleza. Deixa eu carregar aqui. Ó, chegou o robôzão, tem uns que curam aqui ó, e um que invoca. Deixa eu destruir o que invoca. Destruir o que cura. Cadê o outro? Tá ali embaixo. Beleza, agora vamos cacetar o robôzão aqui ó. Vamos acertar primeiro as pernas dele aqui ó. Ai, 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 ai. Cuidado com o fogo. Cadê ele? Nossa, caiu? Ah, pra longe. Vim mais pra perto né, filho? Aí pra longe não dá não. Deixa ele vir, cadê ele? Vamos acertar as pernas deles aqui ó. Quebrou a perna, atira no braço. E agora é só cacetar o meio dele aqui ó. Já era. Quebrou. Acabou. E agora o nível 5, que é o nível máximo. Agora vai vir aí a sentinela, onde a gente vai conseguir o cérebro de sentinela, hein. É com ela, vamos lá. Olha lá. É essa sentinela móvel que até apareceu ali no logo aí no meio da tela ó. É ela que a gente vai utilizar. Pra conseguir esse item. Já vamos aqui ó. Quebrar rapidão aqui. Esse que invoca. O que cura. Recarrega. Quebra o outro que cura aqui ó. Cadê aqui? Vamos quebrar essas outras aqui enquanto dá tempo. Enquanto não chega os outros. Esse aqui já é o nível máximo de sentinela, tá gente? Bora lá. Até agora nem precisei usar a construção ali ó. Ó, vai vir outro desse aqui. Vamos destruir o que invoca aqui primeiro. Nossa senhora. Tá aqui. E olha aí ó. É esse grandão aí que vai dar pra gente o item, tá? É ele. Mas a gente vai destruir ele por último. Vamos quebrar o resto primeiro. Deixa eu ficar mais próximo daqui da construção porque talvez eu precise utilizar ela agora, tá? Ó, tem uns que curam aqui ó. Vamos quebrar o que cura. Quebrei um. Quebra o outro aqui. Recarrega. Beleza. Deixa eu ver se não tem nenhum que invoca aqui em volta. Ai, ai, ai. Toma cuidado com o dano. Ó, tem mais um ali embaixo. Ó, mais um que cura aqui. Vamos quebrar ele. Beleza. Vamos cacetar esse robô aqui agora. Ai, ai. Atira na perna. Vamos. Ai, ai. Cuidado com o dano. Ó, meu escudo tá bem baixo ó. Deixa eu acertar aqui. Foge um pouco pra recuperar o escudo. Só que não foge de tudo pra você não perder o nível de procurado. Tá ó, foge um pouquinho. Fica na vista deles. Até recuperar o escudo ali ó. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Daqui a pouco o escudo recarrega sozinho ali ó. Eu quero mostrar pra vocês ó. Utilizando aqui ó. A construção ó. Eu tô na vista deles, mas eles não conseguem me acertar ó. Tá vendo? Nem precisei entrar lá dentro ó. Ó, eles andando enlouquecidos. Ele tentando me achar. Ó, meu escudo lá já subiu ó. Agora a gente vai e caceta o robô. Vamos cacetar ele aqui. Beleza, mais um pouquinho. Vamos. Aí, acabou. Aí, já era. Agora só sobrou esse grandão aqui ó. E agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, atira nas pernas. Até quebrar ó. Ó, quebrou o escudo da perna. Atira na outra perna. Bora. Recarrega aqui. Ó, quebra todos esses escudos que ele tem na perna. Ele ajoelhou. Agora você atira a nega aqui ó. Só caceta. Vambora. Mete bala. Recarrega aqui. E vamos até descer toda a vida dele. Ó, ele vai levantar enlouquecido aqui ó. Você fica longe dos pés dele pra você não morrer esmagado. E agora aí só tem mais um restinho de vida. Continua cacetando. Falta pouco. Já era. Destruiu o robôzão. As sentinelas aí ó. Sumiu. A gente desativou as sentinelas. Não vai vir mais nada pra gente. E agora você vem aqui ó. Nessa cabeçona dele aqui ó. Tá vendo aqui ó. Cérebro de sentinela móvel. Você vem nesse módulo aqui e coleta. Tá aí ó. Conseguimos aqui o cérebro de sentinela. Cadê no meu inventário aqui ó. Tá aqui ó. Cérebro de sentinela móvel. Vocês viram que eu não sofri nada. E eu nem tenho uma build aqui forte pra caramba. Não fiz build aqui pra esse personagem ainda tá. Depois que você coletar o cérebro de sentinela. Daquela cabeça do sentinela que você derrotou. Você pode atirar nela de novo até destruir. E você tem a chance aí de conseguir mais um item tá. Eu não destruí ela nesse vídeo aqui. Porque eu ia utilizar pra tirar uma foto. Pra fazer a capa aí do vídeo. Eu só tenho aqui ó. Três escudos aqui ó. Classe S. E aqui eu coloquei outros dois aqui tá. Não tenho nada demais aqui. É questão da arma mesmo. Da arma certa aí utilizar. E utilizar a construção. Você pode utilizar até mesmo a sua nave. Ou cavar um buraco no chão aí ó. Você entra e sai do buraco do chão. E você consegue controlar aí o dano que você recebe. Bom. E aqui ó. Já vai mais uma dica pra vocês ó. Bem bacana. Toda vez que vocês destroem aí todas as sentinelas até o último nível. Ele vai dar a localização pra vocês ó. De um pilar sentinela. E nesse pilar sentinela. Vocês tem a chance aí ó. De encontrar uma arma aí ó. Bem daora e exótica tá. A arma é essa que eu vou trazer num próximo vídeo aí. Então sempre vale a pena aí ó. Depois que você destruir aqui o meu sentinelo. Dá um pulinho lá. No pilar sentinela. E vê qual arma e tecnologia tem lá. Bom gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Lembrando ó. Pegue todos esses suprimentos aqui de combate tá. Que ficarem pelo chão aí ó. Quando vocês destroem as sentinelas. Porque eles vão dar uns itens aí pra vocês ó. Vou dar uma dica hein. Só um spoilerzinho. Deixa eu achar um aqui ó. Aqui ó. E vai dar esse vidro recuperado. Esse vidro recuperado aqui ó. Você consegue fazer nanitos com isso aqui. Nanitos esses que eu vou trazer aí em um próximo vídeo. Como você conseguir farmar bastante dele tá. Bom gente. Espero que vocês tenham gostado. Muita gente aí ó. Tem essa dúvida de como conseguir esse item aqui ó. Do cérebro. De sentinela móvel. E eu trouxe aqui pra vocês. Sem mistério. Sem dificuldade. Uma build super simples. Uma arma que tem aí no canal. Que essa build também tem no canal. Eu mostro como eu faço essa build aí. Bem simples. Bem básica. Vocês já conseguem vir aqui ó. E derrotar todas as sentinelas. Até o último nível. Sem sofrer. Sem nada. Bom gente. Então é isso. E lembrando que se você não é inscrito aí ó. Já se inscreve no canal. Pra você não perder nenhum vídeo. De nome do Sky. E outros jogos aí. De construção e sobrevivência. Que eu trago aqui. Você que já é inscrito no canal. Muito obrigado mesmo. Por estar assistindo. Lembrando que você pode se tornar membro aqui. E quem quiser contribuir bastante aqui pro canal. Aqui embaixo tem um coraçãozinho do valeu. Vem cá lá. E envia uma mensagem com destaque aí pra gente. Bom. Eu vou ficando por aqui. E vejo vocês num próximo vídeo. Valeu. E tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.